Oi! Como prometido, vou fazer para vocês uma demonstração do uso de streams, de I.O. streams de Java, para fazer a comunicação entre dois computadores diferentes. Então, eu estou usando aqui, na verdade, um exemplo de programa que vem junto com a documentação padrão do Java no site da Oracle. E qual que é a ideia? Eu vou ter, numa máquina, um servidor, um programa em Java chamado Echo Server, que é o servidor de Echo. E depois eu vou usar uma máquina cliente, que vai rodar o programa chamado Echo Client, e eu vou mandar mensagens de texto do cliente para o servidor, e é um servidor de Echo, né? Como o Echo que a gente conhece, ele simplesmente, tudo que eu falo para ele, ele responde igual. Vamos ver se funciona isso, tá? E eu vou rodar isso em diferentes máquinas, em diferentes lugares. Mas vamos dar uma olhada no código primeiro, tá? Então, ecosserver.java, classe ecosserver, eu recebo como parâmetro aqui um parâmetro, a gente está vendo um, né? Que é a porta no servidor. Porta no servidor é um número, tipicamente um número entre 0 e acho que 65.536, né? Um número que cabe ali em dois bytes. A gente pode escolher um número qualquer, tipo 3.000, assim. Então, tem que passar como parâmetro esse número da porta, que é onde o servidor vai receber as mensagens, tá? E daí eu converto esse número aqui para esse port number. Daí eu crio alguns soquetes TCP e IP. Então, a gente vai usar o protocolo TCP e IP para fazer a comunicação entre essas duas máquinas, que é o protocolo padrão da internet, né? O TCP e IP. E para isso, a gente cria o que a gente chama de soquetes, que é essa ligação. E nesse caso, vai ser soquetes usando o protocolo TCP e IP. Então, como é fácil? Eu crio um novo server socket e ao criar esse novo soquete, eu digo qual é a porta que eu quero criar. E guardo aqui essa variável server socket, tá? Daí, nesse meu server socket, a classe server socket tem esse método accept. Quando eu chamo esse accept no server socket, o que ele faz? Ele trava o servidor, fica esperando porque algum cliente remoto de outra máquina se conecte a ele naquela porta. Então, quando o cliente se conecta naquela porta, aí sim ele continua a execução do programa e devolve o quê? Ele devolve um objeto do tipo socket, que eu chamei aqui, coloquei numa variável chamada client socket, que é um soquete, uma ligação entre o servidor e o cliente e essa ligação vai poder ser utilizada para a transmissão de dados, tá? Então, nesse ponto, eu já tenho esse meu client socket. E no client socket, eu posso fazer duas coisas num soquete. Eu posso fazer o getOutputStream. Dado um soquete, se eu faço getOutputStream, ele me devolve um stream de saída de dados, tá? Então, eu vou poder escrever coisas nesse OutputStream, fazer... poder imprimir coisas, dar um write de dados, né? Por exemplo, nesse OutputStream. Então, eu pego aqui esse OutputStream e daí eu passo isso como parâmetro para um construtor do PrintWriter. Um PrintWriter é um stream que eu posso fazer o comando print, ou println nesse stream de dados. Então, eu posso imprimir strings num PrintWriter. Então, eu crio aqui um PrintWriter, sendo que para o PrintWriter eu passo como parâmetro um OutputStream, que na verdade é o soquete ligado ao cliente, né? Então, se eu imprimir coisas nesse stream, ele vai mandar para o cliente por esse soquete TCPIP. Então, esse aqui eu chamei de Out, onde eu vou fazer a saída de dados. E a entrada de dados, que eu vou ler dados que o cliente vai me mandar, eu faço como? Eu pego o ClientSocket.getInputStream. Então, eu pego um InputStream, um stream de entrada de dados a partir desse cliente, desse soquete do cliente. A partir disso, eu crio um InputStream, Reader. InputStream Reader é alguém que vai... eu posso ler bytes. Mas eu não quero fazer uma chamada no sistema operacional a cada byte. Então, eu coloco isso dentro de um BuffReader. Esse BufferedReader, eu vou conseguir ler, por exemplo, uma linha por vez. E ele, à medida que vão chegando os dados, ele vai guardando nesse buffer. E daí, quando eu faço um... eu chamo o comando ReadLine, ele lê uma linha inteira de uma vez. Considerando que uma linha inteira é algo que termina com um barra N, um caractere de nova linha. E daí, aqui vem a parte principal do meu código, que é simplesmente um loop. É um loop meio infinito aqui. É o while. Enquanto eu conseguir ler uma linha, ou seja, o ReadLine devolve algo diferente de novo. Então, enquanto eu conseguir ler uma linha, eu simplesmente jogo essa linha para a saída. Então, fica num loop infinito. Eu vou lendo como é um servidor de eco, né? Tudo que ele recebe, ele lê da entrada, ele joga de novo na saída. Então, esse é o nosso código do servidor. Vamos ver o código do cliente agora. O código do cliente, que vai rodar na máquina cliente, é o Echo Client, ele precisa de dois parâmetros. O nome da máquina, o hostname, onde está o servidor. Pode ser o endereço IP ou o nome, a internet do servidor. E mais o número da porta, que tem que bater com o número da porta que eu coloquei lá no servidor. Daí, eu guardo isso aqui no hostname e nesse port number. Daí, eu faço algo mais ou menos equivalente. Primeiro, eu crio um soquete, só que agora eu passo como parâmetro o nome do servidor e o número da porta. Ao fazer isso, ele vai criar o soquete e tentar se comunicar ao servidor. Se der tudo certo, ele devolve esse meu soquete aqui, que eu chamei de Echo Socket. E daí, eu vou poder ler e escrever coisas nesse soquete. Então, para escrever coisas, o que eu faço? Eu crio um print writer do output stream do Echo Socket. E para ler coisas, eu gero um buffered reader de um getInputStream do Echo Socket. Então, é algo bem equivalente, é o espelho ali do servidor. Além disso, eu tenho aqui um buffered reader, que eu chamei de entrada padrão, que ele vai ler coisas da entrada padrão. Porque o jeito que eu vou fazer é o seguinte, vamos ver. Vamos olhar aqui o código agora do loop principal do meu programa. Eu faço o seguinte. Enquanto userInput recebe standardInput.readline. Então, ele vai ler uma linha da entrada padrão. A entrada padrão, por padrão, é o teclado. Então, ele vai ler uma linha do teclado, guarda nesse userInput, e daí ele joga para o soquete lá no servidor, e imprime usando o println no alt do userInput. Note que esse alt aqui não é o system.alt. Esse alt é o alt que eu gerei aqui, que é uma conexão com o servidor remoto. E daí sim, agora eu uso o system.alt, println, para falar Echo. Então, o Echo vai ser o que o servidor respondeu, o servidor respondeu, daí eu leio do servidor. Para ler do servidor, eu faço o in.readline. Esse in aqui não é o system.in, esse in aqui é o soquete que está conectado lá no servidor remoto. E daí, se der alguma exceção, tem aqui o código que trata, que captura as exceções e das mensagens de erros. Então, como que eu vou rodar isso? Primeira coisa, eu já abri aqui dois terminais na minha máquina local e lá em um servidor... Ah, não, aqui eu vou ter que... Eu estou na minha máquina local. Eu vou precisar copiar esse meu código para o servidor. Eu tenho aqui o arquivo aqui no meu diretório, né? Vamos ver aqui. Então, Echo Client, Echo Server. Eu vou copiar agora, fazer um scp.echo.server.java. Eu vou copiar para a máquina que eu tenho lá no laboratório sec, no sec, uma máquina que se chama eclipse.im.uso.br e eu vou guardar no diretório tmp lá, esse Echo Server. Aí está pronto a minha senha. Na máquina. Está dando certo. Tá, deu certo. Agora eu vou fazer um SSH para essa máquina lá no sec, na usp.br. Vamos ver. Vamos lá. Minha senha. Tá, entrei na máquina. Agora vamos no diretório tmp. Está aqui. Sim, está aqui o Echo Server.java. Agora, para executar, eu preciso compilar. Então, javac, Echo Server.java. Compilou. Eu gerou o .class, agora eu posso rodar. Eu faço Java Echo Server para rodar. Olha, eu dei uma mensagem de erro porque eu preciso colocar o número da porta. Então, vou fazer Echo Server, eu vou botar na porta 3.000. Então, pronto. Agora esse programa travou e ele está esperando por alguma conexão remota de alguma outra máquina nessa porta 3.000 de TCP e IP. Então, agora eu vou aqui na minha máquina, onde eu tenho o cliente. Eu tenho aqui o... Está aqui o meu cliente. Está aqui o ecoclient.java. Eu preciso compilar também. Já vai ser... Echoclient. E agora eu já posso rodar. Java Echo Client. E daí ele pede o hostname e a porta. O hostname é eclipse.im.usp.br E o porta 3.000. Eu digitei errado. Ele falou... Foi bonitinho, né? Porque gerou uma exceção, capturou a exceção e diz Don't know about host eclipse. Porque não é eclipse. É eclipse. Faltou o L. Mas se viu que capturou a exceção legalzinho. Tá, agora... Travou, na verdade. Acho que ele está esperando eu digitar alguma coisa. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de olhar. E botar isso aqui para baixo. Eu vou digitar aqui... Oi, tudo bem? Oi. Tudo bem? E ele fez um eco. Oi, tudo bem? O servidor não fez nada porque não era para fazer nada mesmo, né? Não. E o eco não. Ah, vamos mudar o servidor. Está meio chato assim, né? Eu vou matar aqui. Vamos mudar o servidor. Eu vou abrir o código aqui do eco-server.java. E a gente pode mudar o servidor para imprimir alguma coisa. Então, vamos ver. Aqui. Além de mandar essa linha de volta, a gente vai imprimir também. System.out.println O cliente disse Mais InputLine. Assim a gente vê no servidor também. Então, essas coisas realmente estão chegando no servidor de verdade. Se eu estou mentindo. Daí eu salvo. Vamos compilar aqui o JavaC de novo. Roda o JavaC. Salvou bem. Roda de novo o servidor. Eu vou ter que matar o cliente aqui porque... Quer dizer... Vamos ver o que acontece. Eu rodei o servidor. Servidor está esperando. Esse cliente aqui, ele está... Não vai dar certo, né? Porque ele estava ligado em um servidor antigo que não existe mais. Se eu digitar alguma coisa aqui... Está devolvendo o NULL. Então, eu vou apertar o CTRL D para terminar a ligação. E vou rodar de novo o mesmo cliente idêntico, tá? E agora fala... E aí? Tudo bem? E agora chegou a mensagem aqui. O cliente disse. E aí? Tudo bem, tá? Então, eu estou numa máquina. E aqui outra máquina que está muito distante. Tudo que eu digito aqui é transferido via internet. Chega no servidor. O servidor imprime isso aqui. Daí isso volta por outros streams. Vários streams. Sai do servidor. Percorre várias máquinas ao longo da internet. Rodeadores e hubs, etc. Volta para cá para o cliente. E aparece escrito eco. E aí? Tudo bem, tá? Então, a gente termina aqui. Foi um prazer conversar. Com você. Nesses tempos de isolamento social. Até a próxima. É bom ter um servidor de eco assim para a gente conversar, né? Nada. Ele vai repetindo aqui tudo o que eu falei. Eu vou dar um CTRL D aqui para terminar a conexão. Ele desconectou ali também. Tá bom? Então, bonitinho isso, né? Então, como streams de Java podem ser usadas para um monte de coisas diferentes. Para gravar dados em disco. Para mandar dados de uma máquina para outra via internet. Para ler coisas do teclado. Imprimir coisas numa impressora. Criptografar dados. Comprimir dados. Então, é algo bem poderoso. E é sempre por meio de uma interface bem uniforme. O que garante a simplificação do seu uso, tá? Espero que vocês tenham gostado.